Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse modelo de barrado. Eu fiz aqui com a linha 100% algodão e agulha 1.75 mm. Espero que vocês gostem do nosso modelo de hoje. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu também vou deixar aí na tela final e na descrição do vídeo o link com o passo a passo desse barradinho aqui, que é muito lindo, muito fácil de fazer. Então, vale muito a pena conferir, tá bom, pessoal? Então, agora, vamos ao passo a passo. Bom, pessoal, então eu vou iniciar fazendo aqui, ó, um ponto baixo na ponta do tecido. Faço duas correntes, dou um espaço na barra do tecido, eu vou fazer aqui um ponto baixo alongado, formando aqui o meu primeiro caseado. Duas correntes, dou um espaço na barra do tecido, faço um ponto baixo alongado, formando aqui o meu segundo caseado. Eu preciso de caseados que sejam múltiplos de 6 e vou adicionar mais um. Então, eu vou seguir caseando o meu tecido dessa forma até chegar lá na outra ponta. E daqui a pouco eu volto pra gente iniciar a nossa primeira carreirinha. Bom, pessoal, então, já caminhei fazendo aqui toda a minha carreirinha em ponto tela. Então, agora eu vou subir aqui, ó, três correntes pra dar altura de um ponto alto e faço mais duas correntes de intervalo. Viro o meu trabalho para frente. Venho aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, iniciando essa segunda carreirinha também com um ponto tela. Agora, aqui dentro do próximo ponto tela da carreira anterior, eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Passo aqui pra dentro do próximo ponto tela e faço dois pontos altos. Um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto de base. Dentro aqui do próximo ponto tela, eu também vou trabalhar dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto aqui do ponto tela, da carreira anterior. Eu vou fazer o mesmo aqui dentro do ponto tela seguinte. E trabalhar também aqui, ó, sobre o ponto alto do ponto tela. Então, eu já tenho aqui quatro pontos tela que eu trabalhei dentro deles. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro do quinto ponto tela. Fazer também um ponto alto sobre o ponto alto do ponto tela. Então, aqui eu tenho um total de dezesseis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos seguidos. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto alto aqui do ponto tela. Fazendo um ponto tela de distância. Então, agora, eu vou repetir essa sequência aqui de dezesseis pontos altos. Ou seja, eu vou trabalhar dentro dos próximos cinco pontos telas. E também sobre o ponto alto de cada um deles, né? Aí, eu vou ficar, então, com dezesseis pontos altos seguidos. Bom, pessoal, eu fiz aqui, então, a minha carreirinha com dezesseis pontos altos. Depois do ponto tela que eu trabalhei. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Fazendo, então, um ponto tela. Então, agora, eu vou repetir aqui a minha carreirinha de dezesseis pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui, ó, intercalando um ponto tela de dezesseis pontos altos. Por toda a minha carreira e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então, eu terminei de fazer aqui a minha carreirinha em pontos altos. Agora, pra finalizar, eu vou fazer aqui, ó, duas correntes, salto aqui duas correntes de base, venho na terceira corrente das cinco que eu fiz na carreira anterior e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho para o avesso e aqui dentro do intervalinho de correntes eu vou fazer mais três pontos altos. Assim, então, eu fiquei com quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes de intervalo. Vou soltar um, dois, três pontos de base. A partir do quarto ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Porém, também não vou trabalhar nos três últimos pontos. Então, se eu fiquei com dezesseis pontos altos na carreira anterior, nessa carreira aqui, eu vou ficar com dez. Porque eu vou diminuir três pontos no início da carreira e três pontos no final. Então, são dez pontos altos seguidos. Aqui, ó, então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Assim. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes, laço meu fio, venho dentro aqui, ó, do ponto tela da carreira anterior. Eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Assim, ó, dentro do ponto tela. Agora, eu faço três correntes de intervalo, laço meu fio, salto aqui, ó, um, dois, três. A partir do quarto ponto, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Com exceção dos três primeiros e também dos três últimos. Então, eu preciso ficar com uma carreirinha aqui de dez pontos altos. Então, eu já tenho aqui cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, três correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalinho e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Três correntes, salto três pontos. A partir do quarto ponto, eu sigo caminhando, fazendo aqui a minha carreirinha de dez pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho da minha carreira. Bom, pessoal, então, finalizei aqui a minha segunda carreirinha. Fiz aqui, ó, três pontos altos dentro do último intervalinho de correntes e um ponto alto sobre o ponto de base. Então, eu fiquei com quatro pontos altos aqui no final, assim como eu fiquei com quatro pontos altos aqui, ó, no início. Então, agora, eu vou subir três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho aqui para o avesso. Vou caminhando, fazendo um ponto alto pra cada um dos pontos de base. E aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer três pontos altos. Assim, eu inicio aqui a minha terceira carreirinha com sete pontos altos seguidos. Aliás, minha quarta carreirinha, né? Agora, eu faço aqui, ó, três correntes, laço meu fio, salto um, dois, três pontos. A partir do quarto ponto, eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Com exceção também dos três últimos pontos. Então, nessa carreira, eu terei quatro pontos altos seguidos. Porque dos dez que eu tinha, eu diminui três no início e três no final. Então, eu fiquei com quatro pontos altos. Agora, eu faço, então, três correntes, laço meu fio, venho dentro do próximo intervalinho de correntes. Eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no ponto seguinte. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no ponto seguinte. Agora, eu cheguei aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer também três pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com dez pontos altos. Porque eu trabalhei sobre os pontos altos de base e também dentro dos intervalinhos. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes, laço meu fio, salto três pontos de base. A partir do quarto ponto, eu sigo caminhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto. Com exceção também dos três últimos pontos. Então, aqui, eu vou trabalhar a diminuição. Certo? Agora, eu faço aqui, ó, três correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalinho de correntes. Vou fazer três pontos altos. E agora, eu caminho fazendo um ponto alto pra cada um dos pontos de base. Chego dentro do intervalinho e faço três pontos altos. Então, nessa quarta carreirinha, a gente trabalha as diminuições, onde foi feito dez pontos altos. E trabalhamos os aumentos, onde foi feito aqui os quatro pontos altos. Certo? Então, a gente vai intercalando entre diminuição, aumento, diminuição, aumento. Então, é só seguir trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. E daqui a pouco, eu volto pra gente fazer nossa próxima carreirinha. Bom, pessoal, então, pra finalizar aqui a minha quarta carreira, eu fiz aqui, ó, a minha diminuição. Agora, eu faço aqui três correntes, venho dentro do último intervalinho e vou trabalhar três pontos altos. E agora, eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada um dos pontos de base. Assim. Agora, eu vou subir aqui, ó, três correntes pra dar altura de um ponto alto, viro meu trabalho para o avesso. E agora, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada um dos pontos de base. Assim. Agora, eu cheguei aqui dentro do intervalinho, eu vou fazer, então, três pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com dez pontos altos seguidos. Agora, eu faço aqui, ó, três correntes, laço meu fio, salto todos esses pontos de base, venho aqui dentro do próximo intervalinho e vou fazer três pontos altos. Agora, eu vou seguir caminhando aqui, ó, fazendo um ponto alto pra cada um dos pontos de base. E aqui dentro do intervalinho seguinte, eu vou trabalhar também três pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com dezesseis pontos altos, que eu tinha dez na carreira anterior e trabalhei aqui os aumentos. Onde tem aqui os quatro pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer aqui, ó, três correntes, laço meu fio, passo para o próximo intervalinho e vou trabalhar... E vou trabalhar aqui três pontos altos, um ponto alto pra cada ponto de base, no próximo intervalinho também trabalho três pontos altos. Sobre os quatro pontos altos da carreira anterior, eu faço três correntes. Então, eu sigo trabalhando aqui, essa aqui é a minha carreirinha de repetição. Eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma até o final da minha carreira. Se você achar que três correntes tá deixando o seu trabalho muito aberto, você pode diminuir aqui e fazer duas correntes, porque isso depende também do ponto de cada um, tá bom? Bom, pessoal, então, terminei aqui a minha carreirinha. Terminei fazendo aqui os dez pontos altos, assim como eu iniciei com os dez pontos altos. Então, agora, eu vou subir aqui, ó, três correntes pra dar altura de um ponto alto, viro o meu trabalho para frente. E agora, eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada um dos pontos de base. Porém, lá nos três últimos pontos, eu não vou trabalhar. Eu vou soltar esses pontos, então, vou fazer a diminuição. Então, se na carreira anterior eu tinha dez pontos altos, nessa carreira eu vou ficar aqui com sete pontos altos. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu faço aqui, ó, três correntes, laço meu fio, venho dentro aqui do próximo intervalinho e vou fazer aqui quatro pontos altos. Então, eu faço três correntes, laço meu fio, salto aqui, ó, três pontos de base. A partir do quarto ponto, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, com exceção também dos três últimos pontos. Então, eu salto nessa carreira os três pontos do início e os três pontos do final. Então, nessa carreira aqui, eu vou ficar com dez pontos altos seguidos. Aqui, ó, dez pontos altos. Agora, eu faço, então, três correntes, laço meu fio, venho dentro do intervalinho e trabalho quatro pontos altos. Novamente, três correntes, laço meu fio, salto aqui, ó, três pontos. A partir do quarto ponto, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, com exceção também dos últimos. E assim, eu vou ficar com dez pontos altos, como que é nesse desenho anterior. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então, pra finalizar a minha carreirinha, eu fiz aqui, ó, uma corrente pra arrematar o fio. Porque agora eu vou iniciar a minha carreirinha de acabamento, mas eu vou trabalhar em carreira única. Então, aqui, ó, vou pegar aqui o início da minha carreirinha, venho aqui na terceira corrente que eu fiz pra subir, vou fazer um ponto baixo e vou subir mais duas correntes pra dar altura de um ponto alto. Já pego aqui o que sobrou do fio, coloco aqui atrás pra fazer o acabamento. E eu vou caminhando, fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto de base, até eu ficar aqui com quatro pontos altos, contando aí com as correntes que eu subi, certo? Agora, eu faço, então, três correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, dentro do próximo intervalinho e vou fazer mais quatro pontos altos. Ficando assim. Agora, eu viro meu trabalho aqui para o avesso, vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo pra cada um dos pontos de base. Cheguei dentro do intervalinho, eu vou fazer também um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes pra dar altura de um ponto alto e aqui dentro do intervalinho eu vou fazer mais três pontos altos. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes, laço meu fio, salto todos os pontos, venho aqui no último e vou fazer um ponto alto. Subo três correntes, viro meu trabalho aqui para frente e agora, aqui dentro do intervalinho, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Assim. Agora, eu faço mais uma corrente pra arrematar. E o que sobrar aqui do fio do arremate, eu escondo passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Depois, é só cortar o excesso aqui do fio. Esse aqui também eu vou cortar o excesso. Pronto. Assim, eu já trabalhei aqui, ó, o meu cantinho. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nos motivos do meio. Então, eu pego aqui o meu trabalho de frente, venho dentro do intervalinho e vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo, mais duas correntes pra dar altura de um ponto alto. Laço o meu fio, já faço o acabamento aqui do fio, ó, coloco ele aqui atrás pra fazer o acabamento do fio inicial. E aqui dentro do intervalinho eu vou fazer mais três pontos altos. Assim. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, três correntes, laço o meu fio, salto aqui, ó, três pontos de base. A partir do quarto ponto, eu caminho fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Com exceção também dos três últimos. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos seguidos aqui, ó. Agora, eu faço três correntes, laço o meu fio, venho dentro aqui do intervalinho e vou fazer, então, quatro pontos altos. Assim. Então, agora, eu viro aqui o meu trabalho para o avesso e vou caminhando fazendo aqui, ó, um ponto baixíssimo pra cada um dos pontos de base. Venho dentro do intervalinho de correntes, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes pra dar altura de um ponto alto e aqui dentro do intervalo eu vou fazer mais três pontos altos. Assim. Agora, eu faço aqui, ó, três correntes, laço o meu fio, venho dentro do próximo intervalinho e vou fazer mais quatro pontos altos. Então, assim, fica a carreirinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui para frente. E eu vou caminhando fazendo pontos baixíssimos pra cada ponto de base até chegar lá no intervalinho de corrente. Cheguei no intervalinho, agora, eu vou subir três correntes, laço o meu fio, volto pra dentro do intervalinho e vou fazer mais três pontos altos. Fiz o ponto alto, agora, eu faço mais uma corrente para arrematar. E o que sobrar do fio do arremate, eu também escondo passando aqui, ó, por dentro dos pontos. E está terminado aqui o meu motivo. Então, eu vou seguir trabalhando os outros motivos da mesma forma. Eu pego aqui, ó, o próximo intervalinho. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo pra prender o meu fio. E vou subir duas correntes. Laço o meu fio, coloco o que sobrou do fio inicial aqui atrás pra fazer o acabamento. Pra ir escondendo de uma vez. Então, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Fiz os três pontos altos, aí eu faço três correntes. Salto aqui, ó, três pontos de base. No próximo ponto eu faço um ponto alto. E vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Até ficar com quatro pontos altos seguidos. Novamente, três correntes. Laço o meu fio, venho no próximo intervalinho e vou fazer também quatro pontos altos. Então, fica assim, ó. Agora, eu viro o meu trabalho para o avesso. E vou caminhando, fazendo um ponto baixíssimo pra cada um dos pontos de base. Chegando dentro do intervalinho, eu faço um ponto baixíssimo e subo três correntes. Volto pra dentro do intervalinho e faço aqui, ó, mais três pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, três correntes. Laço o meu fio. Vou pra dentro do próximo intervalinho e faço mais quatro pontos altos. Viro o meu trabalho aqui para frente. Vou caminhando, fazendo um ponto baixíssimo pra cada um dos pontos de base. Um ponto baixíssimo dentro do intervalinho. Subo três correntes. E agora, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos dentro do intervalinho de corrente. E mais uma corrente pra arrematar. Então, terminei também aqui o segundo motivo. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por todos os motivos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso barrado de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo, também na tela final, o link com o passo a passo. Um barrado muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!